Maria de Deus Estamos juntos nesta mesa do Senhor E sentimos Sua presença No calor do nosso irmão Deus nos reúne aqui hoje Em um só Espírito Em um só coração É lindo, né? Toda a família vem Detalhe Olha o cara Não falta ninguém Nesta comunhão Vem nos braços Solta a voz É com a alma Com a mãozinha, diga! E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem E vem Orando por nós A mãe de Jesus E vem, e vem Quero ouvir você Diga! E vem Cantando Maria de Deus Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A mãe de Jesus Maria de Deus Maria, nossa mãezinha Ela nos convida sempre Maria, nossa mãezinha Nos convida Nos convida A humilhão Sua presença nos une Mas não sempre Mais irmãs Nossa Senhora Escuta O nosso silêncio A nossa oração É hoje, mãe E apresenta E apresenta o filho Que se dá no vinho Que se dá no pão Na Eucaristia Erga as mãos O povo tem que ser com a alma Juntos E vem Cantando Maria de Deus Senhora da paz Diga e vem E vem Orando por nós Orando por nós A mãe de Jesus Está bem Jesus Isso, solta a voz E vem, e vem Juntos E vem Cantando Entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A mãe de Deus Viva Nossa Senhora Viva 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 Viva